A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito popular entre os alemães. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia, também se tornou muito grande. A polca, que é uma dança criada na Boémia.